Não suporto ver o povo fazendo coisa pra se destruir Às vezes penso até que Deus se cansou de todos e foi dormir Talvez eu não seja importante, mas acredito ter algum valor Também nasci do pó da terra, sou contra a guerra e o preconceito de cor Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Eu não queria que o homem fizesse as coisas com ambição Queria acabar com a fome, com os defeitos dos meus irmãos Queria brincar com as crianças e não sentir o que sinto agora Queria dar mais esperança pra aqueles que sofrem por quem foi embora Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria acabar com a fome, com os defeitos dos meus irmãos Queria brincar com as crianças e não sentir o que sinto agora Queria dar mais esperança pra aqueles que sofrem por quem foi embora Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo